Vamos direto para a feira de Jaguarim. Ei, olha quem que tá lá na feira. Sabrina, eu quero que você procure a família Rola. Eu quero o beiju da Rola, eu quero comer a Rola hoje. O beiju da Rola, pelo amor de Deus, né? Vai lá, procura a Rola. Você vai procurar a Rola. Vinicius, boa noite, meu amigo. Bastou a TV entrar aqui, é da Arapuã. Vinicius, olha a hora. É ou não é? Vinicius, olha a hora. A Rola tá com saudade de tu, Vinicius. A tapioca da Rola, eu quero comer rola. Ele disse isso, Vinicius, porque olha onde eu tô. Na tapioca da Rola, você acha que eu não vinha? Mas é claro que eu vim. Tô aqui com o Dona Ivone, que é fã número um, não é Dona Ivone? Com certeza, com certeza. Vinicius, primeiramente, agradecer a Deus. Segundo a você, pela minha propaganda tapioca da Rola. Te desejo um feliz aniversário. Que 2023 te traga paz, saúde pra você e sua família. Muita felicidade pra você e você e toda a sua família, Vinicius. Eu quero o beiju da Rola, eu quero o beiju da Rola. Olha aí. Vem, pai, Rola, por favor, vem. É Rola, pai, é Rola, mãe, é Rola, menina. Tão chamando você pra tomar aqui o cafezinho da Rola, viu? Tem mais um fã aqui, é fã do Vinicius? Isso, é, com certeza. Meu nome é David. É com você, direto aos estúdios. Obrigado, obrigado a família Rola. Rapaz, quando eu posso, eu passo aí com o meu beiju da Rola. É, é o beiju da Rola. As pessoas pressam, é Rola. É Rola, pai, é Rola, mãe, é Rola, menina, é Rola pra lá, Rola pra cá.